A gente conhece meu irmão também O que tem essa ação presente em mim Agora quero te abraçar com o vento Te contar histórias diferentes Tudo em você me diz que é pra ser assim Vem assim, vem assim A emoção, sangue, sangue Pelo amor que você, o que não mora ninguém vai, que vai